Alô galera colorada, aquele abraço estamos chegando para falarmos da posição do Internacional na 29ª rodada Historicamente no Campeonato Brasileiro de 2006 até 2020 com 20 clubes nos pontos corridos Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho e também fazer a sua inscrição no meu canal Ah, e aqui embaixo, olha só, tem o link aqui embaixo para você acessar palpiteiros.net para dar o seu placar Se acessa o site, faça sua inscrição e já pode palpitar dos jogos Palmeiras e Grêmio, que acontece na sexta-feira e também Inter e Fortaleza no próximo domingo Roda a vieta! Na disputa do Inter contra o Internacional na 29ª rodada Qual será o melhor internacional por pontos corridos com 20 clubes de 2006 até 2020? Será que o Inter atual, a pontuação do Inter atual com 53 pontos é a melhor pontuação do Inter na história? Vou mostrar na sequência aqui para você E será também que com a pontuação de momento do Internacional 53 pontos O Inter efetivamente está brigando pelo título de campeão brasileiro? Você lembra lá em 2009, por exemplo, que o Inter foi vice-campeão contra o Flamengo? Qual a pontuação do Inter, qual era a pontuação do Inter nesta rodada, a rodada 29 do Campeonato Brasileiro? Vou trocar a tela de imediato? Vai bola? Vamos lá então, trocando a tela para mostrar para você Os líderes de 2006 até 2020 nesta 29ª rodada E onde estava o Internacional exatamente nesta rodada por pontos corridos? Vamos lá! O Bam 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 nesta rodada 29 foi o Flamengo Campanha do Flamengo ano passado, 29ª rodada O Flamengo tinha 68 pontos Hoje o São Paulo tem 56 São 12 pontos a menos na mesma rodada Ao final da 29ª rodada ano passado o Flamengo tinha 68 pontos O São Paulo tem 56 hoje E para ter uma ideia, o líder na 29ª rodada com a menor pontuação foi o Corinthians do Tite Lá em 2011, o Coringão tinha apenas 51 pontos nesta 29ª rodada O final da 29ª rodada, o Coringão do Tite lá em 2011 com 51 pontos O Coringão que foi campeão naquele ano mesmo com essa pontuação aqui Olha só, estou vendo aqui, em 2012 O Fluminense comandado pelo Abelão, pelo Abel Braga, tinha 65 pontos É a segunda maior pontuação na era dos pontos corridos na 29ª rodada Olha só, 65 pontos o Abelão com o Fluminense E algumas curiosidades aqui para ter uma ideia Olha só, 2008 O Grêmio era o líder na 29ª rodada com 55 pontos Só que campeão brasileiro foi o São Paulo Em 2009 o campeão foi o Flamengo Mas nesta rodada em que estamos agora O Palmeiras, lá em 2009, era o líder com 54 pontos O Cruzeiro em 2010 era líder na 29ª rodada, 54 pontos Mas o campeão foi o Fluminense Então para ter uma ideia, essa pontuação aqui é muito próxima da pontuação do São Paulo Onde eu quero chegar? Que talvez o São Paulo não seja o campeão do Brasil na temporada 2020 barra 2021 Olha só, se seguir essa regrinha aqui, Grêmio em 2008, 55 pontos Palmeiras em 9, Cruzeiro em 10, 54 São Paulo tem 2 a mais aqui que Cruzeiro e Palmeiras, 1 a mais que o Grêmio Se seguir essa regrinha, o São Paulo não vai ser campeão brasileiro Abrindo talvez perspectiva aí para que o Inter então possa encaminhar o título Depois de 42 anos na fila o Internacional aí Claro, como campeonato é de 2020, dão 41 anos Já estamos em 2021, de qualquer forma o Inter pode encaminhar, portanto Dentro dessa perspectiva aqui, o título de campeão do Brasil 56 pontos tem o São Paulo, 53 tem o Inter Vamos saber o Inter contra o próprio Inter Na história dos pontos corridos, de 2006 até 2020 com 20 equipes A pior campanha do Inter, obviamente na 29ª rodada Lá em 2016 o Palmeiras foi o campeão, tinha 60 pontos o Palmeiras nesta rodada O Inter tinha 33, 27 pontos a menos, tanto é que o Inter foi rebaixado lá em 2016 Para a Série B do Brasileiro E a melhor campanha do Inter na história, dos pontos corridos com 20 clubes De 2006 até agora, aconteceu em 2018, olha só 2018 o Palmeiras era o líder com 59 O Inter tinha 56, o Inter que foi nesta temporada em 2018 O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro Portanto, hoje o Inter tem 53, a melhor campanha dele, 56 pontos em 2018 Portanto, é a segunda maior pontuação da história do Inter na 29ª rodada Olha só aqui, olha só Em nenhum ano o Inter teve aqui 53 pontos Está vendo aqui, o máximo foi 50 em 2014 E 50 pontos também em 2006, quando foi vice-campeão brasileiro Hoje o Inter tem 53 Só perde essa campanha aqui para 2018 Em que o Inter foi terceiro colocado Mas em compensação, pessoal, olha só Em compensação, lá em 2018 o Palmeiras líder tinha 59 Hoje o São Paulo tem 3 pontos a menos 56, portanto, uma perspectiva para o Colorado Rumo ao título de Campeão Brasileiro da temporada 2020 Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho Tocar o sininho aqui para receber as novidades do meu canal Fazer, é claro, a sua inscrição no Plantão do Paulinho Dá um like, dá um joinha, dá um like para o Paulinho Não esqueça também, hein Entra aqui embaixo, tem um link Palpiteiros.net para você acessar o site Palpiteiros.net Você acessa, faz sua inscrição lá no site Já pode começar a palpitar Dá o seu placar para os jogos Da dupla Grenal, tem Palmeiras e Grêmio Tem também Inter e Fortaleza Nesta próxima rodada, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Fui, pessoal, tchau, até mais Tchau, tchau